O projeto Parlamento do Futuro incluiu 81 candidatos de 21 escolas da rede pública estadual e faz com que os estudantes do ensino médio tenham a vivência nas atividades legislativas dos deputados estaduais. Um dos vencedores em votação foi o Ari Filho. Esse vai ser um divisor de águas na minha vida, vai ser muito importante, essa nova etapa, essa fase de um parlamentar do futuro. E estou muito ansioso para que chegue logo em 2024 para poder dar certo. Tem muitas coisas que precisam ser mudadas, como por exemplo a atenção para nós estudantes da escola pública do estado que somos carentes dessa atenção política. O processo eleitoral seguiu etapas oficiais, desde filiação a partidos temáticos até a votação em urna eletrônica cedida pelo TRFAUI. Os eleitos, 30 deputados e 30 suplentes, vão participar de sessões plenárias da Assembleia Legislativa do Piauí e podem apresentar propostas originadas em suas campanhas eleitorais, transformando cada uma delas em possíveis leis estaduais. Tivemos durante esse período um debate acontecendo nas escolas, onde os candidatos defenderam seus projetos, suas propostas. Houve ali um envolvimento da comunidade escolar, tanto professores como supervisores, os alunos. E isso criou um ambiente de democracia muito importante. Era esse o objetivo que nós queríamos atingir, fazer com que houvesse o debate, a conscientização do que é a política, do que pode ser produzido a partir de um bom debate. A partir de janeiro de 2024, os futuros parlamentares eleitos podem apresentar propostas e vão ter de perto a experiência do funcionamento da legislatura estadual. Uma iniciativa que vai além da teoria e vai proporcionar aos jovens uma experiência prática na construção da democracia e na compreensão do papel do legislativo. Temos 30 parlamentares no futuro, homens e mulheres, que em janeiro estarão na Assembleia, sendo apadrinhados pelos deputados da casa. Os 30 deputados, cada um vai apadrinhar um desses parlamentares no futuro. Terão o direito a despachar dentro dos gabinetes, terão acesso à equipe técnica, às comissões técnicas para debater e estruturar os seus projetos. E depois irão a plenário fazer o debate dos seus projetos e aprovação.